Sentado aqui distante De tudo Tento entender O seu jeito Às vezes se mostra Tão madura Às vezes se mostra Uma criança mimada Finge muitas vezes Não entender o seu olhar Até porque em todas elas Estou perdido Dentro dos seus olhos Dentro dos seus olhos Meu coração sangra Com muita dor Ao dizer adeus A quem um dia eu senti amor Meu coração sangra Com muita dor Ao dizer adeus A quem um dia eu senti amor Meu coração sangra Com muita dor Ao dizer adeus A quem um dia eu senti amor 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal